Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui para vocês, tá? Eu vim trazer esse vídeo bem pequeno com uma pergunta aqui para vocês. Eu quero saber de vocês, ó, essa é vermelha e aquela é preta. Fiz vermelha com acabamento em preto e a preta com acabamento em vermelho. Então, hoje eu venho perguntar para vocês se vocês querem que eu grave a videoaula dessas almofadas, ó. O que vocês acham? Vocês que vão decidir aí se eu gravo ou não, ó. Vou mostrar para vocês a parte de trás. A parte de trás é só, é, ponto alto, ó. Tentando focar aqui no vermelho, ó, que fica bem bonito quando fica vermelho, ó. Fica mais bonito quando ela foca aqui a cor verdadeira dela, ó. Tentando aqui focar para vocês, ó. Então, eu vim mostrar para vocês aqui o que que vocês acham. Essa é a parte de trás. Essa almofada é 40 por 40. Eu fiz assim, ó, com isso aqui, para a gente dar o lacinho aqui, para não precisar de botar botão, ó. Para ficar mais prática, mais rápido e mais econômico, ó. Então, essa daqui é a preta. Também, atrás, também a mesma coisa, ó. Toda trabalhada aqui nos pontos altos, tudo de bloquinho, super rápido, ó. Então, essa daqui é a preta e essa vermelha, só que não foca a cor, ó, o vermelho. Tem hora que foca, tem hora que não foca, ó. Quando não foca, fica como se fosse um rosa, mas é vermelho, viu, pessoal? Ó. Então, eu vim hoje perguntar para vocês o que que vocês acham. Eu tenho essas duas capas de almofada e também tenho um suplá vermelho que eu vou mostrar para vocês o que que vocês acham, né? Se vocês querem vídeo-aula ou não, tá? Vou mostrar para vocês agora o suplá. Aqui, pessoal, olha, é vermelho também, eu achei ele bem bonito, ó, esse bico de acabamento dele aqui é uma graça, mas é vocês é que vão decidir. Você pode decidir aí se eu gravo, se eu não gravo, na cor que vocês querem que eu grave, ó. Tá vendo? Então, é vocês quem vão decidir aí se vocês querem o suplá, se vocês querem a capa de almofada, se vocês querem os dois. Decide aí se vocês querem vídeo-aula desses dois trabalhos. E aí, vocês deixam aí nos comentários, tá? O que que vocês acham? Olha esse bico aqui, que lindo que eu gostei demais desse bico de acabamento, gente. Achei que ficou muito, muito bonitinho, ó. Aqui, ó. Então, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para perguntar para vocês decidir o que que vocês querem. Se vocês querem o suplá, querem a capa de almofada, se querem os dois, ó, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Pessoal, eu convido vocês também para estar se inscrevendo no meu outro canal. Eu tô com um outro canal agora. Eu fiz aí um outro canal que eu tô querendo fazer ele de rotina, de crochê, mas, porém, diferente. Não é de vídeo-aula, tá? Ó. Aqui. Então, não é de vídeo-aula, tá, pessoal? É de rotina. Eu vou estar mostrando para vocês os crochê que eu uso em casa, que eu gosto de usar crochê em casa. Eu uso jogo de banheiro, eu uso capa de cadeira que eu fiz, tapete, de chão, ó. Então, vou estar mostrando para vocês isso lá no outro canal, tá? Nesse aqui, a gente vai continuar, tentar continuar aí com as vídeo-aulas mesmo, normal como tem sido, ó. Então, é isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem. É só um vídeo pequeno perguntando aí o que vocês acham, o que vocês querem. Decidem aí e deixem aí nos comentários para mim, tá bom? Então, vou indo e até o nosso próximo vídeo.